Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos saindo agora, eu vou sair com meu filho, meu outro celular, eu não sei o que aconteceu, parou de funcionar, então hoje eu vou usar esse aqui, né? Vou até o shopping agora, porque me ligaram, falaram que chegou uma peça de roupa que eu tinha encomendado, né? Também não tinha o tamanho, geralmente é assim, gente, a gente quer maior, né? É uma, temos uma certa dificuldade aí pra comprar roupa, né? Então, geralmente você tem que ir, e quando você gosta de alguma coisa, eu sempre pergunto, né, peço pra ver se tem como fazer do tamanho da gente, aí na hora que chega na loja, a loja geralmente liga, né? Mas isso é, quando eles fazem, tá bom? Quando não fazem, não tem jeito, né? E a gente tem que ir lá agora pegar essas roupas, essa roupa é só uma peça, tá bom? Lá fora tá frio, gente, tá nevando um pouco ainda, mas temos que ir lá, porque já que encomendei, né, falei que buscava, então quando chega assim a loja ali, né, aí a gente busca rapidinho, né, pra da próxima vez, quando precisar ir, eles também fazem rápido, né? Na verdade, a loja tinha me pedido uma semana, dez dias pra ficar pronto, eu fiquei impressionada, porque ligaram bem rápido, né? Doze, ó! E meu carro ficou branco, as crianças lá no parque brincando E com quem? Com o Cucarajairo? Ai! Vamos ver, né, se a gente consegue pelo menos tirar essa neve daqui Quando começa a chover, a leve vira um gelo, aí não sai do carro de jeito nenhum Gente, tá frio, mas tá muito frio É bem rápido, gente, na verdade eu quero passar em dois bancos pra sair do carro aqui Amanhã é dia 27 e todo dia 27 é muito pagão das contas Então é hora de fazer o depósito, né? Mas o shopping, assim, é bem rapidinho, bem próximo da minha casa Se for a pé, eu acho que dá uns dez aqui, uns minutinhos Mas de carro não dá nem três minutos, não é bem rápido, né, Ken? Você não tem o horário? Deixou? Ah, o problema é os farol, né, que demora, acaba demorando um pouco mais Oi, Ken, escutei Oi! Tô falando, gente, que um com mais um é dois, é isso, tá bom? Ok? Essa mãozinha que ele ganhou de presente é uma mão robótica, né? Gente, mas demorou, hein, pra fazer essa mão, Deus me livre, pra montar tudo Demoramos aí umas oito horas Isso é porque o Japão na tela tava ajudando a gente, tá? E mesmo assim, em quatro, demorou muitas horas Hoje de manhã, tivemos que acordar bem cedo pra começar a... Pra começar não, não, pra terminar de montar essa mãozinha Ontem o Ken não queria dormir de jeito nenhum Porque ele queria que terminasse de montar a mão Olha as ideias E eu destruída, morta de sono E o Ken também, né, ele tava com muito sono Hoje eu acordava às 5 horas da manhã, ele tá falando Então é assim, gente, se vocês ganharem uma mãozinha dessa, fuja Igualmente o que você ganha, né? Né, nossa, é muito... É assim, lógico, eu sou grata, tá bom, por ter ganho, né Minha amiga aqui mandou, né, pra gente E pra gente, pro meu filho, então mandou pra mim também, né Eu falo pra gente, né Mas assim, sou muito grata, lógico, eu sou muito grata Porém, dá um trabalho do cão E o Ken ri Ontem chorou porque não queria dormir E olha que ele tava cansado, gente, ele tava com muito sono, né Nossa, quando deixamos ontem o Japão na tela na casa dele Tava um fio, mais um fio Tão grande Só Deus E pior ainda, eles reclamaram, né Falaram assim, mas só tem 4 dedos Eu falei, graças a Deus, né, imagina se for 5 Aí era mais uma hora mais de trabalho, né Ken Gente, não tem vaga, coisa mais difícil que até Tá sendo baixa a vaga hoje E a mãozinha Oi, vamos lá Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Aqui tá Aqui tá O que ele tá falando pra mim que agora ele é assim, ele é assim pequeno, né Imagina as 6 Eu ia ficar mais feliz ainda, né, lógico Hoje tem bastante gente no shopping Vamos descer agora pra primeiro andar E vamos até o banco, né Depois vamos ter que ir até o outro banco pra fazer esse depósito Na verdade é caixa eletrônica, né, gente Eu sempre falo banco, banco, banco Mas é caixa eletrônica Fica por aqui Eu só sei que fica num cantinho desses aqui Já vamos sair daqui bem rápido, gente Gente, hoje tem bastante gente, né E tá complicado Na verdade eu quero comprar donuts Muita gente assim É ruim, sabe, pra fazer as coisas, né É ruim vincar no sopa, é ruim pra fazer tudo Então eu prefiro vir no dia de semana que é mais rápido E o robôzinho tá ajudando ele a colocar o cinto Ai, ai, a cafeta vai junto Gente, são 5 e 21 Dá uma olhada Da tarde, tá Bom, e agora vamos no outro banco Tchau shopping, até amanhã Até amanhã não, até daqui uns dias E aproveita esse momento, por favor Se inscreva no nosso canal Caso você ainda não seja inscrito Ativa o sininho para receber as notificações E deixa um like nesse vídeo Assim, com certeza, você vai ajudar muito A fortalecer o nosso canal Tá frio, gente Mas na hora que você começa aí A andar, a fazer as coisas Desce no carro, entra no carro Exatamente zero que tá marcando aqui, né Só que você praticamente Lógico, você sente frio Percebe o frio, né Mas dá pra aguentar assim É suportável Mas essa é uma das estações aí que eu mais gosto Eu gosto do frio Eu acho assim que As pessoas se vestem melhor, né E a pele fica mais bonita O cabelo fica mais bonito Ah, eu acho legal, sabe Você olha assim Todo mundo bem arrumadinho Agora no calor, gente Ai, dá licença Aquele calor É um calor Mas é muito quente, né Quem mora aqui só que sabe mesmo, né Porque por mais que a gente fala e tudo Muitas pessoas não conseguem entender E muitas pessoas falam assim Ah, tô no solzinho lá do meio dia, né Meu filho gostou muito do brinquedo Só tem que agradecer a minha amiga Valeu aí as Oito horas e poucas de trabalho Mas É bom que usa a cabeça, né, gente Porque Querendo ou não, ele montou, tá Ele não saiu de perto da gente Nem por um minuto E mesmo hoje de manhã Só começamos a montar Na hora que a gente acordou ele Ele falou Não, acorda, né Vamos montar É, vamos parar aqui agora no Mr. Donuts Vou comprar donuts pro meu filho Que ele quer aproveitar e comprar um almoço pra mim também Mas o que eu mais gosto mesmo É o que não tem açúcar, sabe Que não tem sabor nenhum É o mais simples Na verdade é o mais barato Mas é o que eu mais gosto Se tiver muitas pessoas Tem vezes que chega aqui E tem fila do lado de fora Tem gente, né Que tá aqui o Mr. Donuts Também é perto da minha casa, tá E na verdade é bem mais próximo Do Japão Matela, né Que é bem do ladinho da casa Tem uma facilidade pra ele vir aqui Mas também não é longe da minha casa não Rapidinho aí a gente chega até aqui E vou aproveitar depois E vou no banco aqui Eu decidi passar aqui Do lado do Donuts Porque eu quero fazer O depósito no cachereco teônico, né Bom, gente, não deu certo Porque aqui não tem o banco, né Um dos bancos que eu trabalho Então eu vou ter lá perto de casa mesmo Vou voltar tudo Bom, aí compramos também Um pouquinho de Donuts, né Que é empujar a pão na tela E vamos levar na casa dele, gente Mas nós não vamos entrar É só tocar a campainha Deixar o Donuts E sair correndo O cachereco teônico, se não me engano Fecha sete horas E sete horas eu quero até em casa Então, tipo assim Eu quero fazer as coisas bem rápido mesmo Ficando um grão Olha o canal aqui Fui, né Oi, você tá escondendo por quê? Já chegamos em casa E olha o que eu ganhei, gente Meu filho me fez café E me deu Donuts Coloquei pra mim comer Colocou aqui na xícara Na xícara No píris da xícara, né Oi Você vai colocar uma libera Pra mamãe comer também? Pessoal, fiquem com Deus Muito obrigada por assistir o nosso vídeo Tchau, tchau Super beijo pra vocês Fui Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau